O mundo é crescido, agora é o vencê-lo, que vem de São José do Belmonte, Pernambuco, o 5º elemento do time dos Goiabas, o Ben Santos. Boa tarde, galera! É isso aí, eu moro em Igaracu, que é uma cidade do litoral norte de Pernambuco, mas, assim, eu realmente nasci no sul de Pernambuco também, né? Eu nasci na cidade de São José do Belmonte, e quem não conhece São José do Belmonte, é a única cidade do Brasil onde não existe desigualdade social. Lá todo mundo é lascado. Mas, assim, é uma cidade um pouco atrasada, né? Por exemplo, lá deve ser uns sete e meia da manhã ainda. Mas, assim, eu me orgulho de ser lá, e eu quero deixar claro, vi a minha muito acanhadinha aí, quero deixar logo claro que eu tô namorando, tá? Não tô solteiro, apesar de é... Apesar de ter passado muito tempo solteiro, assim, mas por opção, né? Opção das mulheres. E, assim, você pode estar me achando, assim, até um pouco feio, assim, mas saiba você que um dia eu já fui pior. Muito pior, muito pior. Eu era muito feio mesmo. Ali, além de nascer feio, eu ainda nasci com uma janela fina, mas muito fina. Mas, assim, nem sempre foi assim, é que a gola tá inchada. Aí, mas, assim, eu... E essa é uma grande dificuldade pra mim, de ser feio, fez janela fina, foi arranjar namorada bonita, só pintava pra minha mulher feia, velho. Era desdetada, era cabeçuda, era com o cabelo esticado, passado no ferro elétrico, era barriguda, perna cabeluda, assim, na abangécia, na arulha. A única época que eu pegava a golaia bonita mesmo, aqui, era no carnaval, aí tava tudo bêbado mesmo, né? Aí eu ia lá, carro de olho, quando eu vi que tinha alguma bêbada, eu ia flestar. Eu chegava lá, ficava olhando de longe assim, aí olhava com aquele olhar, assim, olhava com aquele olhar e pedia assim, poxa, que gata do caramba. E aí também tinha olhado pra mim com aquele olhar e pedia assim, que bicho fez, né, poxa? E aí quem pedia, ajuda meus amigos, meu amigo foi e falou, ó, procura uma, que esteja aí sozinha, velho. Eu fui, procurei, tinha uma que tava lá, chegava alguém, falava com ela, saía, chegava, falava, saía, eu disse, pô, então vou chegar também, né? Cheguei nela, olhei pra ela, deu uma cantada infalível, olhei pra ela e disse, olha, se eu fosse um cozinheiro, eu te daria um prato de sopa, mas como eu sou um jovem, eu te dou um beijo na boca. Na reação dela, a reação dela foi essa aqui, ó. E a minha reação foi isso. Porque a boca da mulher pedia demais. E o pior que daí podia, ela não parou mais de falar, ela começou a falar igual o narrador de jogo de futebol no rádio. Olha, olha, eu sou bonita, eu sou... E aquela, tá na minha cara assim, eu abomear, eu comecei a ficar a crenhar e eu no desespero, tentando pegar um ar puro, me abaixei tapinhando, dizendo que ia amarrar o cadastro. Quando eu me abaixei aqui, ela soltou um pum na minha cara. Ela era assim, eu nada, e começou a pedir as coisas. Não, com isso pra mim, com isso pra mim. E aquela catinha na minha cara, e o pior que ela começou a falar, gritando baixinho, ela fazia... E oi, 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 oi. Ela tem mãos aqui pra mim, ela pedindo aquilo, pedindo isso, eu logo de 90 e mais, ela disse, pô, para de pedir, ela disse, realmente, realmente, eu tô pedindo muito, parece até que hoje entrou um espírito de bendigo dentro de mim. Eu disse, é, se ele entrou, então, de cabeça pra baixo, ele só tá soltando o pum pela tua boca. É isso aí, galera, valeu, obrigado. Muito bem. Agora, a plateia... Obrigado.